Vamos falar agora da corrente de probabilidade em três dimensões. Vamos expandir a nossa definição. Por exemplo, o ρ, que é a densidade de probabilidade, vai ser simplesmente a Ψ. O modo de Ψ². Onde agora o x vetor, quem é o x vetor? Ele é x, ele é y e ele é z. Tudo bem? É isso que quer dizer. O nosso j, que é a nossa densidade de corrente de probabilidade, vai ser igual. Só que aqui, em vez de ter d, dx, como tinha antes, agora o que nós vamos ter? Nós vamos ter d, dx, d, derivado com relação a y e d, dc. Então, nós vamos ter isso aqui na direção x, chapéu na direção x, mais esse termo na direção y, mais esse termo na direção z. Não confunda, né? x chapéu, y chapéu, z chapéu, aqui são versores. São vetores unitários, não são operadores. E esse aqui nós vamos chamar, essa grandeza, de nabla, operador nabla. É um triângulo com a flecha em cima. Então, de maneira abreviada, vamos escrever dessa maneira. Então, o que esse operador faz? Ele pega a minha função de onda, deriva com relação a x, multiplica por x chapéu, deriva com relação a y, multiplica por y chapéu, deriva com relação a z e multiplica por z chapéu. E, com isso, nós temos essa versão para a equação que descreve a conservação da probabilidade, também o chamado de equação da continuidade. Olhando para a equação da continuidade, nós podemos tirar o seguinte, a derivada com relação ao tempo da densidade de probabilidade é igual a menos o divergente da corrente de densidade de probabilidade. Então, se essa corrente de densidade de probabilidade tiver um divergente positivo, o que isso quer dizer positivo? Está saindo. Então, a probabilidade dentro da região vai diminuir. Agora, se o divergente desse j estiver diminuindo, ou seja, ele está entrando, significa que a probabilidade naquela região está aumentando. Derrô dt é maior que zero. Falando da dimensão do j, nós temos que lembrar que a psi em três dimensões, ela tem dimensão de inverso de comprimento elevado a 3 meios. Com isso, fazendo uma conta rápida, nós vemos que o j, a dimensão do j vai ser inverso, vai ser inverso de tempo por área. Então, a probabilidade, a corrente de probabilidade, a dimensão dela vai ser probabilidade por unidade de tempo e por unidade de área. Então, muda um pouquinho aí quando comparado com a corrente de probabilidade em uma dimensão. Continuando ainda em três dimensões, vamos definir aqui a probabilidade em três dimensões. Vamos chamar de Q para fazer uma analogia com carga elétrica. Ela é o quê? É a integral da densidade ao longo de todo o volume, ou o volume do espaço que você está considerando, o volume V. Por isso que é D3X. O que nós podemos fazer? Nós já sabemos que, nós queremos saber qual é a variação dessa probabilidade com relação ao tempo. Nós já vimos que DρDT, vamos lembrar, DρDT é igual a menos divergente de j. Então, no lugar de DρDT, a gente substitui aqui divergente de j. Nós temos aqui a integral ao longo do volume do divergente de j. Nós podemos usar o teorema do divergente. O que diz o teorema do divergente? A integral ao longo do volume do divergente do j, ou de um campo vetorial j, vai ser igual a quem? Vai ser igual a integral ao longo da superfície desse mesmo j, só que agora, ao longo da superfície, ao longo da área da superfície. É isso que diz o teorema do divergente. E esse s aqui é justamente a fronteira desse volume. Então, eu tenho o volume, que é o todo, e eu tenho o s, que é a fronteira desse volume. Então, nós estamos trocando uma integral que é sobre todo o volume por uma integral sobre a área que é dA. Então, nós vamos trocar esse lado direito dessa equação por uma integral de superfície, como está aqui. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que a probabilidade, como a probabilidade varia no tempo, é igual a quem? é igual a essa integral de superfície. Isso aqui é o fluxo. Então, se nós tínhamos um volume aqui, é um volume V, e aqui eu tenho o eixo X, eixo Y, e eixo Z. Então, o que acontece? A minha área dA era definida nessa maneira. Vou exagerar aqui, definida assim, saindo. Então, se o J também estiver saindo, o que vai acontecer? Essa integral, ela vai ser, a integral vai ser JDA. Então, JDA, o vetor J está na mesma direção do DA. Então, essa integral, nessa situação, se ela for maior que zero, significa que o J está sempre aumentando, se ela for maior que zero, a integral maior que zero, com esse menos, ela vai ficar menor que zero. O que isso quer dizer? Se a corrente está saindo, a probabilidade dentro do volume está diminuindo. Então, a chance de você encontrar a partícula dentro do volume vai ser menor à medida que o tempo passa. Agora, se nós estivermos na situação em que o J está no sentido contrário, nós temos que esse J, ou seja, o J tem uma corrente de densidade e probabilidade entrando no volume. Então, agora, os vetores têm sentidos opostos. Então, essa integral vai ser negativa e com esse negativo ela vai ficar positiva. O que isso quer dizer? Que a derivada da probabilidade com relação ao tempo está aumentando no tempo. Significa que, dentro do volume, a probabilidade de você encontrar a partícula dentro do volume está aumentando com o tempo. Então, a chance de você encontrar a partícula ali dentro à medida que o tempo passa, aumenta. Esse é o significado físico dessa expressão. E a gente pode fazer uma analogia entre o eletromagnetismo e a mecânica quântica olhando em três dimensões. Por exemplo, nós temos densidade de probabilidade, densidade de corrente de probabilidade e conservação da corrente. Essas grandezas nós também temos na teoria eletromagnética. Então, olhando, por exemplo, o Rho. Na teoria eletromagnética, como mostra a tabela, o Rho é chamado de densidade de carga. Na mecânica quântica, nós vamos chamar de densidade de probabilidade. nós temos o QV. Na teoria eletromagnética, é chamada de carga no volume ou dentro do volume. Na mecânica quântica, o Q vai ser chamado de probabilidade de encontrar a partícula no volume. É a probabilidade de encontrar a partícula dentro do volume. O J, quem é o J? No eletromagnetismo, é a densidade de corrente. Na mecânica quântica, vai ser a densidade de corrente de probabilidade. É a probabilidade que está saindo do volume ou a probabilidade que está entrando no volume. Da mesma forma que na teoria eletromagnética, é a corrente que está entrando no volume ou a corrente que está entrando saindo do volume. Aqui nós temos as referências. E até a próxima aula. E aí